Vamos, então, continuar o assunto da segunda lei da termodinâmica. Eu abordei a segunda lei da termodinâmica e nós vimos o enunciado de Clausius, que afirma que não é possível o calor espontaneamente fluir de um corpo mais frio para um corpo quente. Vimos também o enunciado de Kelvin. Falávamos também sobre o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica cíclica não pode ser de 100%. Qual era o maior rendimento, então? O maior rendimento teórico era aquele proposto pelo ciclo de Cardot, onde você tinha duas transformações isotérmicas, uma compressão e uma expansão, e duas transformações adiabáticas, uma compressão e uma expansão. Também vimos, utilizando um gráfico PV, como calcular o rendimento em qualquer ciclo. Na segunda lei da termodinâmica, nós vamos avançar um pouco nesse conteúdo. E vamos, inicialmente, falar sobre os refrigeradores. Quando nós falamos em refrigeradores, talvez a primeira imagem que venha na sua mente seja de uma geladeira ou de um freezer. Por exemplo, o que um refrigerador faz? O objetivo é conservar, por exemplo, os alimentos. Então, há muito tempo atrás, antigamente, há muito tempo atrás, uma dificuldade que havia com relação ao transporte de alimentos era que os alimentos se deterioravam. Então, se você colocar uma fruta, por exemplo, e deixar a fruta em cima da mesa, depois de uns dias, essa fruta vai estragando. Ela não vai ser própria para o consumo. Depende da fruta, obviamente. Agora, se você tem carnes, por exemplo, a preocupação com a conservação desse alimento, ela é ainda maior. Por quê? Porque uma carne de peixe, por exemplo, ela estraga muito mais rapidamente. Então, o armazenamento dos alimentos, de forma a diminuir esse processo, diminuir a velocidade com que esse processo ocorria, despertou o interesse de muitos cientistas. O primeiro refrigerador que nós temos, então, o objetivo de um refrigerador, o próprio nome já diz, uma geladeira, um freezer, é gelar. Você vai colocar um alimento no interior e ele vai ficar mais frio. Você pode até fazer com que ele congele. O primeiro refrigerador comercial, nós temos informações, foi desenvolvido pelo americano Jacob Perkins em 1834. Eu sugiro, pessoal, que vocês façam a leitura desse texto da BBC sobre a invenção da geladeira e como ela mudou a história. É um texto bem curto e bem interessante. Agora, como funciona termodinamicamente um refrigerador, uma geladeira, um ar-condicionado? Porque no ar-condicionado você tem o objetivo de deixar, por exemplo, o ambiente numa temperatura menor. Como esse processo ele ocorre? Vamos observar, novamente, revisar a segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius. O enunciado de Clausius, vou fazer a leitura, afirma que não há nenhum processo cujo único efeito seja o da transferência de energia de um corpo frio para outro corpo quente. Esse é o enunciado de Clausius. Ou seja, espontaneamente, o calor não fluirá do corpo frio para o corpo quente. A energia, o processo de transferência de energia, denominado calor, ele espontaneamente não vai ocorrer do corpo frio para o corpo quente. Agora, o que ocorre se um corpo frio perde calor? Aliás, se um corpo perde calor, pode ocorrer uma mudança de fase, mas ele pode também diminuir a sua temperatura. então, um alimento, se ele perde energia na forma de calor, a sua temperatura pode diminuir. Vamos imaginar que não ocorra então mudança de fase. Então, um alimento, se ele perde calor para o ambiente, energia na forma de calor para o ambiente, ele esfria. E se ele esfria, depende da temperatura que ele pode atingir, você consegue manter esse alimento para ser consumido por um tempo maior. Mas, o enunciado de Clausius afirma que esse processo é impossível de ocorrer espontaneamente. Nós vimos na videoaula anterior que uma máquina térmica ela funciona da seguinte forma, você tem a máquina térmica representada aqui em azul e você tem a fonte quente, um reservatório quente. Esse reservatório quente transfere energia na forma de calor. A máquina realiza trabalho e uma parte desse calor recebido é despejada no reservatório frio ou na fonte fria. Vimos também como calcular o rendimento. Agora, quando você pensa no refrigerador, quando você quer esfriar um alimento, o que você quer fazer é que ele fique mais frio. Você poderia, então, por exemplo, pegar bastante gelo e jogar em cima de um alimento, por exemplo. Mas, quando nós falamos numa geladeira, num refrigerador, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é retirar calor de uma fonte fria e fornecer calor para uma fonte quente. Percebam que esse processo é um processo inverso do que nós estudávamos até agora. Será que isso é possível? Será que é possível retirar calor, retirar energia na forma de calor de uma fonte fria, transferindo essa energia para uma fonte quente? O enunciado de Clausius não afirma que isso é impossível. Ele afirma que não há nenhum processo cujo único efeito seja o da transferência de energia de um corpo frio para outro corpo quente. Ou seja, é possível espontaneamente o calor fluir de um corpo frio para um corpo quente? Não, não é possível. Mas nem todos os processos são espontâneos. O que podemos fazer? É possível transferir calor de um corpo frio para um corpo quente se o processo não for espontâneo? Sim. De que forma? Realizando trabalho sobre o sistema. Então, esse desenho nesse slide mostra um refrigerador, o funcionamento básico de qualquer refrigerador. Vocês percebam que uma máquina térmica, quantidade de calor do corpo quente, uma parte é realizada em trabalho, utilizada para realizar trabalho, uma outra parcela é despejada no reservatório frio. o refrigerador é uma máquina térmica, vamos falar dessa forma, funcionando ao contrário. Você retira calor da fonte fria, mas para você fazer esse processo você tem que realizar trabalho sobre o sistema e fornece calor, despeja calor, dissipa calor para a fonte quente. Pela conservação da energia, nós podemos afirmar que essa quantidade de calor da fonte quente, que vai ser fornecida para a fonte quente, é igual a quantidade de calor da fonte fria, mais o trabalho realizado. Então, o funcionamento de um refrigerador é o funcionamento de uma máquina térmica, ao contrário, você consegue retirar calor, energia na forma de calor da fonte fria, mediante a realização de trabalho sobre a máquina térmica. Dessa forma, você consegue fornecer calor para a fonte quente. Um exemplo é uma geladeira. Eu vou mostrar, então, rapidamente, o funcionamento da geladeira, não vou falar aqui especificamente em ciclos, até porque, depois, numa das atividades da nossa disciplina, nós vamos falar sobre ciclos. Uma das atividades é a explicação sobre alguns ciclos. Então, o que ocorre? Quem realiza trabalho numa geladeira? Existe um motor atrás da geladeira, geralmente embaixo, também, da geladeira, que é o compressor. Então, o compressor, estou representando aqui com o mouse, o compressor, ele realiza trabalho. Então, você liga o compressor na tomada, há um processo aqui, existem vários tipos de compressor, mas o que acontece, você tem a entrada de um ar mais frio, e a saída de um ar mais quente. Ocorre, um gás, ele entra, ele sofre uma compressão adiabática, nós sabemos que numa compressão adiabática, o volume diminui, a temperatura aumenta, numa compressão adiabática, e a pressão também aumenta, então, você tem aqui um fluido que sai numa alta pressão e alta temperatura, então, aqui você tem o gás. Então, quem faz esse processo é o compressor. Onde está a fonte fria? A fonte fria ela encontra-se dentro da geladeira, você tem uma espécie de serpentina, nós podemos chamar esse processo aqui de evaporador, geralmente, se você tem uma geladeira, você pode, ao abrir a geladeira, você vê uma parte em cima que é o congelador. É nesse local, esses são os locais, em que você consegue absorver calor de um corpo mais frio. mais frio em relação ao ambiente externo. Vamos observar que os objetos que estão, os alimentos que estão dentro da geladeira, eles estão mais quentes do que o líquido e o gás que passam por esses caninhos, por essas tubulações. E a fonte quente, a fonte quente, quem é o reservatório quente de uma geladeira? essa parte atrás, a serpentina atrás, muitas pessoas, talvez desconhecendo a necessidade de você ter um ambiente ventilado atrás e que a diferença de temperatura é um fator importante no rendimento aqui, na eficiência da geladeira, muitas pessoas acabam pendurando uma roupa, um pano de louça para secar. isso diminui a eficiência da geladeira. O que ocorre, então, nesse processo o funcionamento da geladeira? Então, nós temos o compressor. O que vai ocorrer? Vai entrar um gás, um gás freon, por exemplo, é um gás. Esse gás, ele está numa baixa pressão e uma baixa temperatura. esse compressor, como o próprio nome diz, ele comprime, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma compressão adiabática, fazendo com que o gás saia por essa tubulação compressão adiabática, pressão aumenta, temperatura aumenta. Então, você tem um gás muito quente, esse gás é mais quente que o ambiente. Então, esse gás, ele passa por essa região, essa região, essa serpentina aqui, trocando o calor com o ambiente externo. Se você colocar a mão aqui, você vai perceber que essa região está mais quente que o ambiente. Exatamente, por quê? Porque o gás que sai aqui, ele está numa temperatura maior do que o ambiente, então, ele perde energia na forma de calor para o ambiente e, à medida que ele perde energia na forma de calor, ele diminui a temperatura e ele também muda o estado físico. Ou seja, você tem uma diminuição de temperatura, mas, ao mesmo tempo, e, aliás, nesse processo todo, você também tem uma mudança de estado físico. Então, você tem gás muito quente, ele passa por aqui, ele diminui a sua temperatura e também ele vai mudar para o estado líquido. Então, nesse caso, você tem uma condensação, transformação do estado gasoso para o estado líquido. Então, você tem aqui líquido, só que esse líquido ainda está numa temperatura muito alta. Então, o que acontece aqui? Aqui você tem uma válvula, como se fosse um filtro que vai absorver algumas impurezas e você tem uma espécie de serpentina, uma válvula, na verdade, que vai fazer o que? Vai fazer com que esse líquido se expanda, diminuindo a pressão do líquido e fazendo com que a temperatura dele fique muito baixa. Então, esse líquido, vamos retomar aqui para que você entenda, e aqui nós temos líquido, quando ele passa por essa válvula aqui, ele vai sofrer uma expansão, a sua temperatura vai cair abruptamente. Você pode ter temperaturas da ordem de menos 19, menos 20 graus Celsius. Então, você tem um fluido, um líquido a menos 19, por exemplo, e esse líquido passa por essa região, tanto que se você abrir a geladeira e colocar a mão aqui, você vai perceber que está bem frio. O que ocorre, então? dentro do refrigerador, você tem esse, você tem líquido nessa tubulação. Você tem, então, menos 19 graus Celsius, por exemplo, e você tem alimentos. Esses alimentos, eles estão a uma temperatura maior. Como os alimentos estão a uma temperatura maior do que o fluido, e você tem os metais aqui, as tubulações de metal, você tem a transferência de calor do corpo mais quente. Quem é o corpo mais quente? Os alimentos, são os alimentos transferem energia para esse dispositivo. Se os alimentos transferem energia, eles perdem energia na forma de calor, o que ocorre com os alimentos? Eles esfriam. Diminuímos a temperatura do alimento. Esse líquido que estava aqui, como ele estava mais frio que o restante do ambiente, ele recebeu calor. E se ele recebeu calor e ele estava no estado líquido, nesse processo, ele evapora. Ocorre o processo de vaporização. Ou seja, ele muda do estado líquido para o estado gasoso. por isso que essa parte do dispositivo é chamada de evaporador. Então percebam que no... E aí, antes que eu fale um pouquinho sobre o evaporador, e aí o que ocorre? Então você tem gás, esse gás está frio, não tão frio quanto estava anteriormente, o líquido, porque absorveu energia na forma de calor. Ele está frio, está em uma baixa pressão, e ele passa por essa tubulação e volta para o compressor. O que o compressor faz? Recebe esse gás, recebe esse gás, há uma baixa pressão, realiza uma compressão adiabática, fazendo agora com que você tenha gás muito quente, a alta pressão que passa por essa tubulação, troca calor com o ambiente, diminuiu a temperatura, muda de estado físico, passa pela válvula de expansão, a temperatura do líquido diminui muito, esse líquido recebe calor desse ambiente externo, porque ele está a uma temperatura muito menor, ocorre a evaporação, a mudança de estado físico, o estado líquido para o estado gasoso, e ele continua se propagando aqui, novamente, para o compressor. Então, esse ciclo, ele continua sendo desenvolvido. Temos, então, três elementos principais, o compressor, o condensador e o evaporador. esse é o funcionamento de uma máquina térmica. Nós temos, nós conseguimos retirar calor, energia na forma de calor de um objeto mais frio e fornecendo calor para um corpo quente. Esse processo não é espontâneo. Por quê? Porque se você desligar o compressor e abrir a geladeira, por exemplo, mesmo esse material, geralmente é um material feito de um bom isolamento térmico. E se você abrir a geladeira e desligar a geladeira, depois de um tempo, os alimentos se esquentam, o gelo derrete. Por quê? Porque espontaneamente o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, esse é um processo que representa o funcionamento de uma geladeira. Então, é possível. Agora, quando nós falamos em máquinas térmicas, nós utilizávamos o conceito de rendimento. O rendimento era definido como sendo o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Entretanto, em refrigeradores vai aparecer um novo conceito. O conceito de coeficiente de eficiência. E aí